Ô, eu vou subir no muro aqui e vou andar pela ponte. Se ele me matar, eu caio pra fora e tu me resta, pode ser? Sei lá, tenta aí. Toma um GS, dá um pulinho pra ele precisar acertar o GS. Fim que eu vou restar. Meu, que fingido, hein? Que fingido, hein? Porra! Mas que fingido. Não, mano. Ô, Caceli, fica aí embaixo, fica aí embaixo de mim, fica aí embaixo. Ah, pode crer. Deu. Ah, eu caí. Tralho, atento de novo, vai lá. Vou ficar aqui bem entre o treco, daí talvez você consiga ficar travado. Fala aqui. Pode ser também. Fiquei. Tá que pariu, mano. Eu não tenho coisa, mano. Só desce, dá aí. Eu não escutei da onde? Porque você falou na hora, mongol. Eu escutei, eu escutei. Ele tá no mato ali. Tá no mato nessa reta. 60 metros. Que legal. Dá pra fazer mais moguês. Só que você entra na frente. Toma o tiro. É, o foda é eu conseguir tomar o tiro, né? Tá ligado? Como que eu vou entrar na frente se eu tenho em cima de tu? Não tem como. Mas no próximo tiro, acho que ele cai. Tem sim, tem sim. Tem sim. É, é. Pede parra. Por essa tiro, ele cai aqui. Pra baixo, a gente pega ele. Pode crer, pode crer. Pode crer. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou ficar com uma barra só. Mara, ele pode ficar com uma barra e faz o boizinho, tá ligado? Tomara, tô com o dedo no bagulho aqui. Ele é o rock. Aê, o rock. Vou nascer. Mano, traz ele pra mim, ô merda. E aqui, peraí, mano. Toma uma. Um xerife subiu no muro e tem uma mulher. É, xerife maldito aí mesmo. Fodeu, morri. Vale. Isso, é sério. Falei pra entrar, é sério. Puxando em mim. Aê, aê, nego lixo. Bota pro lado aí, ô seu bota, cara. Seu lixo, cheira do fio, ô. Seu merda. Ficou hora, rapaz, era pra morrer, otário.